Fazer amor E loucuras na banheira revirando os olhos de prazer Te lamos a todinho com carinho pra te enlouquecer Chantilly, quero lamber teu corpo com creme de Chantilly Com cobertura de morango e açaí Vou abafar o teu gemido pra ninguém ouvir Chantilly, quero lamber teu corpo com creme de Chantilly Rasgar a tua roupa pra te seduzir O sol na cama, no papeite, vou te seduzir Só quero te amar, ai assim eu vou te devorar Quero você pra mim Só quero te amar, ai assim eu vou te devorar Quero você pra mim Com creme de Chantilly Fazer amor é tão gostoso com você, meu bem, é muito mais Amor crenhar a sua boca feito louca como ninguém faz Mil loucuras na banheira revirando os olhos de prazer Te lamos a todinho com carinho pra te enlouquecer Chantilly Chantilly, quero lamber teu corpo com creme de Chantilly Ah, ai assim eu vou te amar, ai assim eu vou te devorar Quero você pra mim Só quero te amar, ai assim eu vou te devorar Quero você pra mim Com creme de Chantilly Com creme de Chantilly Com creme de Chantilly Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim Girando a roupa, me deixa louca, louca de amor É geladinho, sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce, fica em cima de mim Eu te desejo, vem me dar um beijo, me faz flutuar Ai, 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 amor Você me beijando todo dia eu fico molhadinha Me vai morder em cima do umbigo, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o meu de sua boca, meu amor Me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todo dia, hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer o meu que chegue Vou chutar no canudinho assim toda Me vai morder em cima do umbigo, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o meu de sua boca, meu amor Me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todo dia, hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer o meu que chegue, vou chutar no canudinho assim toda manhã Ai, 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 amor Você me beijando todo dia eu fico molhadinha Ai, 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 amor Você me beijando todo dia eu fico molhadinha Você tem um brilho no olhar E me deixa louca, hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo boba Você tem sabor de hortelã Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Leandro doce mel, doce mel, doce mel Leandro doce mel, doce mel, doce mel Você tem um brilho doce mel, doce mel, doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel, doce mel Doce mel, doce mel, doce mel, doce mel Doce mel, doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Eres como uma mariposa Ela se defasso em minha boca Ela se defasso as mãos de boca em boca Da se lhe libera De que tempo volta E eu sei de tronando, naduleira Troupa que não mata pelo amor de vera E vou morrendo, ô prisioneira Mariposa, traicioneira Doceiro, guerreiro, bimbo Mariposa, não regresso Ai, mariposa de amor Mariposa de amor Eu não regresso contigo Ai, mariposa de amor Mariposa de amor Eu quero jamais junto a ti Vela amor, vela dolor E não regresso a um lado Caliente de flor e flor Sem noção, a luz de estilos E pelo acercado sou La que senta as bocas dolor Ai, morrer com moças danho Passa-nos minutos pra se bailar anhos E os pincelos me estai matando Ai, morrer com casileres Abre-se, salida, as bocas das leitolores Onde se passam dos amores Mariposa, traicioneira Doceiro, guerreiro, bimbo Mariposa, não regresso Ai, mariposa de amor Mariposa de amor Eu não regresso contigo Ai, mariposa de amor Mariposa de amor No caso, a máximo parte Pela amor Pela dolor Eu tenho só de dúvidas Ai, 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 amor Eu tenho o redor do rio Ai, 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 amor Tu teme e basta volar Mariposa de amor Mariposa de amor Música Tu sabes que eu te quero, tu sabes que eu te amo Por isso é que eu te espero, em sonhos por te chamo Perdoa mas não posso, me conformar assim E sabes que eu não gosto, eu não gosto que duvide de mim Sei o que se passa, meu bem, por favor, fiz o que fazer para o bem de nós dois E quero merecer pelo seu grande amor, para ser feliz depois Não quero que lamente, por muito que sofri Só quero que não penses, que sou feliz longe de ti Música Tu sabes que eu te quero, tu sabes que eu te amo Por isso é que eu te espero, em sonhos por te chamo Perdoa mas não posso, me conformar assim Tu sabes que eu não gosto, eu não gosto que duvide de mim Eu sei o que se passa, meu bem, por favor, fiz o que fazer para o bem de nós dois Eu quero merecer pelo seu grande amor, para ser feliz depois Não quero que lamente, por muito que sofri Só quero que não penses, que sou feliz longe de ti Só quero que não penses, que sou feliz longe de ti Música Subimento a viver com você Por que me acostumei assim Tá tão difícil, não consigo entender Por que eu ainda estou aqui Você sempre sai, não diz onde vai E ficam mil perguntas na cabeça E você não tá nem aí, nem lembra de mim A nossa relação ao par de conta não dá mais pra mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo e me deixe em paz Não te quero mais Vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo e me deixe em paz Não te quero mais Subimento a viver com você Por que me acostumei assim Tá tão difícil, não consigo entender Por que eu ainda estou aqui Você sempre sai, não diz onde vai E ficam mil perguntas na cabeça E você não tá nem aí, nem lembra de mim E a nossa relação ao par de conta não dá mais pra mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo e me deixe em paz Não te quero mais Vai, 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 vai Vai, vai, vai Esqueça meu nome Esqueça que existo e me deixe em paz Não te quero mais Não te quero mais Quando você foi embora Eu disse pra você E essa outra só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ela não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ela foi só ilusão Porque nem faz amor como você queria Queria Aí você vai ver que dorme com a mulher errada E te deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na calma cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ela não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixar eu te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ela foi só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com a mulher errada E te deixar na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na calma cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ela não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu E com vocês Marquinho Marquier Deixa comigo Laninha O amor não desfaça quando quer nos pegar Sem lugar ela marcada surge enquanto Um olhar sem peso, sem medida O amor da minha vida aparece assim do nada a me dominar Pensando então todos os medos de um dia sofrer Abrir as portas pro desejo, sonhos e prazer Entreguei a você, menina rainha tão linda Tudo de melhor em mim Meu coração, minha paixão, minha emoção Todo meu amor, o meu querer Todo meu viver pra você Meu kamikaze, jeito de amar O amor nos pegou, nos amar E me atirou nossos pés O amor escreveu no céu As constelações que somos o sol Que somos o sol Lindos corações O amor não desfaça quando quer nos pegar Sem lugar ela marcada surge enquanto um olhar Sem peso, sem medida O amor da minha vida aparece assim do nada a me dominar Pensando então todos os medos de um dia sofrer Abrir as portas pro desejo, sonhos e prazer Entreguei a você, menina rainha tão linda Tudo de melhor em mim Meu coração, minha paixão, minha emoção Todo meu amor, o meu querer Todo meu viver pra você Meu kamikaze, jeito de amar O amor nos pegou, nos amarrou E me atirou nossos pés O amor escreveu no céu As constelações que somos o sol O amor nos pegou, nos amarrou E me atirou nossos pés O amor escreveu no céu As constelações que somos o sol Que somos o sol Em meus corações Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo Baby, onde está você? O amigo aconteceu assim Foi quando eu te vi passar Sem nenhuma explicação O coração mandou parar Fiquei te admirando ali Te olhando sem me desviar De repente então você sumiu Eu não pude mais te encontrar Eu não sei o que aconteceu Não tem resposta pro que aconteceu Passei a gostar de você Não pergunte, não sei explicar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo Baby, onde está você? Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer? Mesmo sem te conhecer Mesmo sem te conhecer Baby, estou te querendo Baby, onde está você? Eu vou mudar meu coração Vou mudar meu coração Preciso me acostumar Se o que lhe seja é bom É o amor que está no ar Não há nada a fazer Em um sentimento raro É só deixar acontecer Pra mim tá tudo muito claro Eu não sei o que aconteceu Não tem resposta pro que aconteceu Mas sei a gosta de você Não pergunte, não sei explicar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo Baby, onde está você? Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, estou te querendo Baby, onde está você? Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, estou te querendo Baby, onde está você? Leilinha Estúdio 301 Produções e Eventos Apresenta A Princesa do Canário Leilinha Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Já não sei o que eu sinto agora O teu jeito de olhar me apavora Cada flecha é uma sensação de hipnose O teu sorriso é uma overdose de amor Vire e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane, blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração? Por que você não vem me revelar Por que você não vem me revelar O encanto, o enigma O poder de me amarrar Em teus braços Em teus laços Vem logo me dizer Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu Pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei Me apaixonei E tô com medo Por que você não vem cuidar de mim Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu Pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que você não vem cuidar de mim Vira e mexe Embaraça Minha cabeça Vai dar pânibra Que a áudio No meu coração Será amor, loucura ou atração? Por que você não vem me revelar O encanto, o enigma O poder de me amarrar Em teus braços Em teus laços Vem logo me dizer Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu Pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que você não vem cuidar de mim Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu Pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim Queremos um ao outro Nós queremos Meu Deus O nosso caso me dá medo Você não vê o perigo Que corremos O amor Não é caixinha de brinquedo Se tem que ser Meu Deus Que seja agora Estou cansada Um pouco dividida Não sei se fico aqui Eu vou embora Preciso dar um jeito Em minha vida Se a gente sabe Que se ama tanto Por que é que a gente Fica agindo assim Fazendo pouco da felicidade No fundo No fundo isto é maldade Ajudia de mim Faz isto não Me tira do castigo Faz isto não E fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isto não O amor não marca a hora Faz isto não Não deixa eu ir embora Meu coração Precisa toda hora De você Se tem que ser Meu Deus Que seja agora Estou cansada Um pouco dividida Não sei se fico aqui Eu vou embora Preciso dar um jeito Em minha vida Se a gente sabe Que se ama tanto Por que é que a gente Fica agindo assim Fazendo pouco da felicidade No fundo isto é maldade É judiar de mim Faz isto não Me tira do castigo Faz isto não E fica bem comigo Meu coração Não vai aceitar nunca te perder Faz isto não O amor não marca a hora Faz isto não Não deixa eu ir embora Meu coração Precisa toda hora Faz tanto tempo que ele não liga pra mim Faz tanto tempo que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi Agora que eu aprendi a viver Esqueça meu rosto Esqueça meu rosto Meu nome esta casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meus olhos Meu corpo Meu beijo E todo meu mundo Estás mentindo Posso ver Fora Esqueça que eu vivo Está tudo acabando E não se surpreendendo E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal Pra esquecer Você tem experiência Fui procurar emoções Fui procurar emoções Por isso parti Em busca de sensações E nunca senti Ao descobrir que isso tudo era só fantasia Voltei Pois na verdade Pois na verdade o que eu quero Preciso somente a você Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pense em mim Adeus Por quê? Porque hoje sou eu Quem não quer mais você Por isso fora Esqueça meu rosto Meu nome esta casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meus olhos Meu corpo Meu beijo E todo meu mundo Estás mentindo Posso ver Fora Esqueça que eu vivo Está tudo acabando E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal Pra esquecer Você tem experiência Por isso fora Esqueça meu rosto Meu nome esta casa E siga seu rumo Não consigo compreender Fora Esqueça meus olhos Meu corpo Meu beijo E todo meu mundo Estás mentindo Posso ver Fora Esqueça que eu vivo Está tudo acabando E não se surpreenda Esqueça de mim Que afinal Pra esquecer Você tem experiência Experiência Eu acho que as vezes Você está brincando Com meus sentimentos Não me procura Não me liga Nem pergunta Se eu não te procurar Não é você Quem dorme mal Que passa a noite Acordada Quando deita Nem sinal de sono Vira madrugada Procurando o motivo Pra não te mandar embora Dessa vez Eu te deixo pra ver Se você melhora Dessa jeito Arrume seu tempo direito Se pra seus amigos Do peito A sua atenção É dobrada Pra nada Dessa jeito Se é pra viver Dessa maneira É bem melhor Estar solteira Do que ser Mal acompanhada Eu acho que as vezes Você está brincando Com meus sentimentos Não me procura Não me liga Nem pergunta Se eu não te procurar Não é você Quem dorme mal Que passa a noite Acordada Quando deita Nem sinal de sono Vira madrugada Procurando o motivo Pra não te mandar embora Dessa vez Eu te deixo Pra ver Se você melhora Dessa jeito Arrume seu tempo direito Se pra seus amigos Do peito A sua atenção É dobrada Pra nada Dessa jeito Se é pra viver Dessa maneira É bem melhor Estar solteira Do que ser Mal acompanhada Ah, 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 ah Dessa jeito Arrume seu tempo direito Se pra seus amigos Do peito A sua atenção É dobrada Pra nada Dessa jeito Se é pra viver Dessa maneira É bem melhor Estar solteira Do que ser Mal acompanhada Ah, 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 ah Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Toda noite eu sonhei Voando sobre as nuvens Nesse sonho te levei Pra cidade das luzes Você me olhava Me provocava Depois me beijava Na vila das flores E a gente se amava Fotografava A torre que embala A paixão dos amores Quero te amar No pão do sol De uma tarde em Paris Iê, 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 iê Namorar Realizar tudo o que eu sempre quis Ter seu perfume Em meu cobertor Vamos viver Esse sonho de amor Eu e você Você me olhava Me provocava Depois me beijava Na vila das flores E a gente se amava Me fotografava A torre que embala A paixão dos amores Quero te amar No pão do sol De uma tarde em Paris Iê, 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 iê Namorar Realizar tudo o que eu sempre quis Ter seu perfume Em meu cobertor Vamos viver Esse sonho de amor Quero te amar No pão do sol De uma tarde em Paris Iê, 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 iê Namorar Realizar tudo o que eu sempre quis Ter seu perfume Em meu cobertor Vamos viver Vamos viver Esse sonho de amor Eu e você Lei ninho Lei ninho Volumen Não consigo te esquecer Tudo faz lembrar você Já é madrugada Vendo filme na TV Vejo você Não consigo te esquecer Porque foi minha paixão Não Venha ser o meu herói Correndo me salvar Você falou que foi minha paixão Você falou que eu não tem Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Não consigo te esquecer Luz do meu amanhecer Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te quero Eu te adoro Mal consigo te esquecer Luz do meu amanhecer Eu te amo Você falou que eu não tem É importante Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te amo Não consigo te esquecer luz do meu amanhecer, te amo Ela foi pra boate sozinha, ela tá magoada, ela tá sentida, ela nem chamou as amigas O negócio é com ela, ela tá resolvida, ela pôs vestido pro lado E os mané vai chover na pista, ela foi enganada, ela quer dar o troco Ela foi traída, ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Ela não dançava rebolando, agora tá decidida Ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Mas ela foi ferida, ela foi traída, ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Ela não dançava rebolando, agora tá decidida Ela não bebia tanto assim, ela não passava da medida Mas ela foi ferida, ela foi traída Mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai Ela foi pra voar de sozinha, ela tá magoada, ela tá sentindo Ela nem chamou as amigas, o negócio é com ela, ela tá resolvida Ela pôs vestido e colado, e os maré vai chover na peste Ela foi enganada, ela quer dar o troco, ela foi traída Ela não bebia tanto assim, ela não passava na medida Ela não dançava rebolando, agora tá decidida Ela não bebia tanto assim, ela não passava na medida Mas ela foi ferida, ela foi traída Ela não bebia tanto assim, ela não passava na medida Ela não dançava rebolando, agora tá decidida Ela não bebia tanto assim, ela não passava na medida Mas ela foi ferida, ela foi traída Mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga, mulher não trai, mulher não trai Mulher se vinga Chegue o meu nome da sua boca, calha a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele e deixa minha vida Que eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Tire o meu nome da sua boca, calha a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele rindo de você Pode ficar com ele e deixa minha vida Que eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Amor de rapariga não vinga não Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Tire o meu nome da sua boca Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança em pé Uma família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança em pé E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança em pé Amante não usa aliança em pé Uma insonha cheia de lembranças ruins Que na madrugada você sinta a mesma agonia Se eu pudesse fazer o transplante do meu coração Pra você sentir que não tá sendo fácil não Eu aqui perdida e você aí se achando Quando eu te vejo online Hashtag estudinho Nessa solidão O que é que eu vou fazer? Estou me sofrendo Só por causa de você Será que a dor que me machuca É a mesma que vai te ensinar? Olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Eu aqui perdida e você aí se achando Quando eu te vejo online Hashtag estudinho Nessa solidão O que é que eu vou fazer? O homem sofrendo só por causa de você será Que a dor que me machuca É a mesma que vai te ensinar Olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado E bebo dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado, só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e bebo dobrado e olha só o meu estado Leninha, a princesa do bolero Voluminou Ele era a água O que eu bebia Ele era a fonte da minha alegria Sentir orgulho Namorar com ele Ele era meu Eu era dele Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Ai, amor, bandoleiro Aqui dentro do peito Me pegou de repente Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Já não sai de mim Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Eu vou guardar o meu lamento pra quando estiver sozinha Deixa-me render a esse seu amor, bandido Meu coração está desocupado, mas nem um pouco desesperado Está em pé de um verdadeiro amor Meu coração está desocupado, mas nem um pouco desesperado Está em pé de um verdadeiro amor Eu quero um homem que me cobra de ternura Mexa com minhas estruturas e me leve a total loucura Eu quero um homem que me cobra de ternura Mexa com minhas estruturas e me leve a total loucura Eu quero um homem que jure demais Eu quero um homem que sonhe demais Eu quero um homem que fale de menos e faça demais Não quero um homem que jure demais Não quero um homem que sonhe demais Eu quero um homem que fale de menos E faça demais Amor Uma vela está queimando, hoje é nosso aniversário Está fazendo hoje um ano que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade ainda me tem no coração Diz parabéns agora Que feliz aniversário, amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, o mesmo dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu pensei que foi desculpa, teve alguém em mim já Diz parabéns agora Que feliz aniversário, amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí 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 Obrigado.